Na nossa devocional de hoje vamos tratar o poder do perdão, o poder do perdão de Deus por nós. E o que isso gera em nosso coração? Como é bom termos pecados perdoados, dívidas apagadas. E essa história que nós vamos ler hoje, que se encontra no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 36, é por demais interessante. Diz assim, Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz-se, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. O que aconteceu nesse jantar foi muito interessante. De um lado, homens extremamente religiosos convidando Jesus para um jantar, certamente para colocá-lo em prova, como normalmente os fariseus faziam. Os fariseus eram um grupo religioso dentro do judaísmo extremamente conhecedor das escrituras e mais ainda, com um coração extremamente implacável para julgar as ações alheias. Enquanto eles estavam ali, jantando, uma mulher se aproxima e, por trás de Jesus, vai até os seus pés, começa a chorar, enxugar as suas lágrimas com os próprios cabelos e derramar sobre os pés de Cristo. Um perfume que certamente era muito caro e, em outra passagem das escrituras, fala do valor que tinha aquele frasco. Ela provavelmente era uma prostituta, porque Simão logo percebeu de quem se tratava. E, no coração, ele pensou, se este homem fosse realmente profeta, saberia quem está tocando nele e não permitiria. Essa era a ideia que tinha Simão, o fariseu. Em outras palavras, para ele, Deus se compadece apenas daqueles que são certinhos, daqueles que são mais socialmente aceitáveis. E, talvez, você pense assim também. Talvez você ache que o amor de Deus tem medidas e que ele serve para você, mas, talvez, não sirva para o outro que tenha pecados mais abomináveis do que o seu. O que Jesus está querendo dizer aqui é que o amor de Deus não encontra limites. E ele usa uma história como sempre usava. Aqui é a história de duas pessoas que deviam ao mesmo credor. Um devia 50 denários e outro devia 500 denários. O denário é que valia ao trabalho braçal de um homem, a diária de um trabalhador braçal. Ou seja, é como se dissesse assim, este homem me deve 50 dias de trabalho e aquele outro me deve 500. Imagine, você dever 50 dias do seu trabalho a alguém já é muito. Mas e dever 500 dias da sua vida trabalhando intensamente para pagar uma dívida? E Jesus disse, e ele, sabendo que nenhum dos dois podia pagar, perdoou a dívida de ambos. Olha que coisa interessante. E ele perguntou, quem você acha que amaria mais aquele credor? E Simão foi rápido em responder. Certamente aquele a quem a dívida foi perdoada, aquele que tinha a maior dívida, certamente amaria aquele credor mais do que o outro. E Jesus usa o próprio imaginário popular para mostrar para Simão o seguinte, que antes de mais nada não há limites para o seu perdão. Não há nada que nos leve para tão longe de Deus que esse amor não nos traga para perto. E não há ninguém que possa estar tão próximo de Deus que não possa se aproximar mais ainda. E Jesus é esse caminho, Jesus é essa mão estendida, Jesus é esse perdão que se projeta sobre nós, independente do nível do nosso pecado, da intensidade desse pecado. O que ele quis ensinar a Simão e o que ele quer nos ensinar no dia de hoje nessa devocional é que o sangue dele e o amor dele tem poder para nos perdoar. E esse sangue nos purifica de todo pecado, não importa quão longe de Deus você esteja. Se você deve 50 denários, 500 denários, 5 mil denários, 5 milhões de denários, aquela mulher se sentia uma grande devedora. E esse é um grande passo, a gente tem que estar sempre se sentindo devedor. Em razão de uma consciência de arrependimento contínuo e diário que um cristão e uma cristã precisam guardar em seus corações. Aquela mulher tinha consciência do seu pecado. E Simão não tinha consciência alguma do seu próprio pecado. Essa é a diferença. O perdão de Deus alcança o coração daquele que se vê necessitado, daquele que se vê devedor. Afinal de contas, Jesus veio ao mundo a pagar as nossas dívidas, para pagar e apagar as nossas dívidas por amor. E como nós retribuímos? Retribuímos em forma de amor, em forma de serviço. Não para compensar, mas porque o nosso coração é muito grato. E o coração daquela mulher estava tão grato naquele momento, porque ela se sentia perdoada pelo próprio Deus, que ela derramou o melhor dela. Aquele perfume que outrora era usado para a sua prostituição, e que naquele momento estava sendo usado para lavar os pés do Filho de Deus. Dívidas apagadas. É isso que Deus quer para cada um daqueles que nele confiam. No sacrifício do seu Filho e no seu amor leal. Que Ele nos abençoe. No sacrifício do seu Filho e no seu Filho e no seu Filho.